A Assembleia Legislativa do Maranhão tem trabalhado para garantir a acessibilidade a pessoas com deficiência. Quase todos os espaços da Casa Legislativa, tanto os externos quanto os internos, já estão adaptados para receber servidores e o público externo com algum tipo de dificuldade na mobilidade. Em 2019, o presidente Atelino Neto assinou uma ordem de serviço para a elaboração de estudos e projetos de engenharia e arquitetura de adequação às normas e recomendações técnicas vigentes referentes à acessibilidade do conjunto de edificações da Alema. Também foi assinada a ordem para adaptação da escadaria de acesso principal à sede do Legislativo maranhense, seguindo assim as normas de acessibilidade. Algumas intervenções na área externa do Palácio Manuel Beckmann foram solicitadas à Prefeitura de São Luís, tudo para oferecer melhores condições de acesso à Casa do Povo. No ano passado, foi a vez do plenário na GBI que eu passar por adequações. Rampas foram implantadas e uma das tribunas adaptada para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. Na época, a deputada estadual André Martins Rezende, que é cadeirante, destacou a importância da garantia de acessibilidade a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em todos os espaços. Eu acredito que os órgãos públicos é que têm que inicialmente vivenciar e ter um olhar diferenciado para a acessibilidade. E nesse momento, esta casa, na pessoa do presidente Otelino, dá esse exemplo a todo o meu Maranhão. O objetivo é que a Assembleia Legislativa do Maranhão esteja 100% acessível nos próximos anos, garantindo assim os direitos humanos, o direito de ir e vir. Mas as obras de adaptação aqui na Assembleia Legislativa vão continuar. Ainda este ano, novos serviços de acessibilidade vão ser executados aqui no Parlamento Estadual. Para isso, a Assembleia Legislativa contratou uma empresa terceirizada que vai realizar adaptações nos prédios, garantindo assim acessibilidade às pessoas com deficiência. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Otelino Neto, deve ainda na primeira quinzena de dezembro assinar a ordem de serviço. E as obras começarão a ser executadas antes do fim do ano. O presidente preferiu assim, uma assinatura de uma ordem de serviço durante o início dos trabalhos. É meio diferente, porque geralmente a gente assina a ordem de serviço ali no papel e depois começam as obras. E ele estará presente nesse momento, assinando a obra de serviço, os processos imediatamente já iniciando a execução. E aí E aí E aí